clickbait você usa? você acha que vale a pena usar? eu não uso quer saber porquê? Vem! tem muito canal grande aí quando eu digo grande eu digo gigante canal bom usando clickbait por quê? porque o youtube é marketing então o que eles acham é que se eles botarem ali o clickbait eles vão ganhar views mas o que eu faço quando eu vejo clickbait e vejo que não tem nada não tem nada a ver aquilo que eles estão falando ali eu saio do canal eu saio na hora talvez até eu desassine o canal por maior que seja há muitos canais grandes que eu não vou citar aqui tá por uma questão até de não querer criar treta com ninguém porque coloca um clickbait sim descoberta água na lua no satélite natural vamos falar o termo correto né lua só nossa descoberta água no satélite natural de júpiter foi descoberta água não não foi foi outra coisa que foi descoberta procure aí na internet vocês vão ver alguns canais contando falando o que que foi descoberto naquele satélite natural lá em júpiter eu poderia colocar aqui o clickbait que eu quisesse mas eu botei o título terra plana porque eu vou falar na terra plana também eu não gosto do clickbait gente eu gosto do clickbait de uma forma seguinte clique atraente clique que atrai a clique e não o clickbait aquele clique que te dá uma informação falsa e quando você entra no vídeo você fala não gente não era bem isso que eu quis dizer que eu botei esse título mas não é isso que acontece só que não eu não gosto disso eu sei que eu vou criar muita muita treta eu sei que eu vou criar muita polêmica com amigos inclusive mas é assim que eu penso e eu respeito o pensamento de todos vocês quem quiser continuar usando que use mas eu não uso porque eu coloquei terra plana no título aqui do vídeo porque eu vou falar dos terra planistas da idiotice que é essa ideia da terra plana ok e das mentiras que eles fazem que eles não sabem nem o que é o efeito do danny krueger e aqui eu vou fazer uma pergunta aos terra planistas vocês sabem quem foi danny krueger ó quem souber dos meus inscritos aqui não bota a resposta da pesquisa sobre o que é danny krueger quem foi danny krueger não coloque essa explicação aqui nos comentários não deixa o terra planista procurar deixa o terra planista pesquisar para aprender quem foi esse tal de danny krueger ok vocês sabem porque quem entendedores entenderão entendedores saberão porque eu tô rindo aqui eu sei muito bem o que é o efeito danny krueger eu pesquisei pesquisei muito bem sobre isso eu sei muito bem que que é tá então quando eu coloco terra plana aqui no título é porque eu estou falando deles agora desses imbecis nessa turma que tem essa idiotice dessa seita né e não adianta dizer aceita que dói menos trocadilho foi intencional porque dói mais sim porque nossos jovens estão correndo risco de acreditar nessa idiotice eles são vítimas dessa idiotice então gente clickbait não clique atraente sim tem muita tem muita gente boa aqui no canal da resistência científica que faz uns títulos bem feitos mesmo tipo a mary do canal todos pela saúde ela coloca assim é açúcar devemos comer mais açúcar verdade mentira um exemplo tá ela fez um vídeo agora recente sobre esse assunto que essa que aliás eu recomendo muito vocês assistirem é o canal todos pela saúde em onde ela explica isso já tá ela ela fala sobre isso sobre essa esses mitos que aparecem mito não é o termo correto que mito é tudo aquilo que se relaciona com deus e não é o caso tá é fato ou mentira né ela usa tá fazendo essa série que eu acho sensacional e ela tá detonando muita fake news que aparece por aí então gente clickbait não é título atraente sim esse é meu pensamento esse é meu modo de agir e é isso que eu vou fazer com o meu canal doa em quem doer ok viram gostado do português doa em quem doer lembraram melhores do mundo aquele negócio tá o cara doa que dói que dói em alguém não dói a alguém não vou voltar aqui pro próximo então eu sou totalmente contra o clickbait e era isso que eu queria falar pra vocês vocês vão encontrar muito clickbait por aí muito de canal gigante em de canal gigante eu já vi vários não vou citar nenhum deles não vou citar nenhum deles tá bom mas eu vou botar terraplana aqui vocês vão ver como esse vídeo vai encher de views só que eu botei terraplana no título mas eu falei de terraplana não falei dos terraplanistas então tá justificado meu título não é clickbait falou um abraço até o próximo vídeo e tchau tchau